O pai dela diz que eu sou ruim, não presto e não tenho jeans, sou vagabundo até o fim Elas gostam assim, bom de doce frão Elas gostam assim, a sensação dos paredões Assim que ela me viu, pirou, diferente de onde ela sempre mirou O mundo girou, o tabuleiro virou, tudo a Maria Joaquina só quer um cirilo É verdade, ela quis me escalar, mostrei habilidade, virei titular Sem ter sobrenome, sem dote, agrega muito mais valor para ti do que ser o rei do camarote Eu vim criado na rua, eu fico na minha, cê fica na sua Os moleque é zica, a vida é linda, os mano me conhece, elas brindam mais ainda O pai dela diz que eu sou ruim, não presto e não tenho jeans, sou vagabundo até o fim Elas gostam assim, elas gostam assim Assim que ela me viu, pirou, diferente de onde ela sempre mirou O mundo girou, o tabuleiro virou, tudo a Maria Joaquina só quer um cirilo É verdade, ela quis me escalar, mostrei habilidade, virei titular Sem ter sobrenome, sem dote, agrega muito mais valor para ti do que ser o rei do camarote Eu vim criado na rua, eu fico na minha, cê fica na sua Os moleque é zica, a vida é linda, os mano me conhece, elas brindam mais ainda O pai dela diz que eu sou ruim, não presto e não tenho jeans, sou vagabundo até o fim Elas gostam assim O pai dela diz que eu sou ruim, não presto e não tenho jeans, sou vagabundo até o fim Elas gostam assim Elas gostam assim Elas gostam assim Elas gostam assim A sensação dos paredões Elas gostam assim